Ainda falando neste assunto, na última semana foram entregues as obras de construção de cabines de banheiro lá no Centro de Eventos Hélder Henrique Galera e o piso de concreto. Além da entrega, na oportunidade também foi feita uma visita às obras das arquibancadas e quadras que seguem em andamento. Nossa equipe acompanhou como está o local. O Centro de Eventos Hélder Galera de Votporanga conta agora com uma estrutura que agrega 100 cabines de banheiros. Além da ampliação de piso de laje que também foi feita. A obra de ampliação do Centro de Eventos Hélder Galera foi iniciada no final de junho de 2019. Foram construídos banheiros femininos e masculinos, equipados também com mictórios, pias, espelhos e chuveiros. Garantindo assim maior conforto, bem-estar e acessibilidade à população que vir ao local. A obra é bem completa, ela tem toda a acessibilidade necessária, também os equipamentos necessários, para raio, a parte de combate a incêndio. Ela é completa porque aqui o uso é intenso nos eventos. As obras das arquibancadas e quadras do local seguem em andamento, mas já com previsão de entrega. A obra da arquibancada, a previsão dela de finalização é esse primeiro semestre agora de 2021. Está sendo finalizada a arquibancada, depois tem a parte de guarda-corpo e corrimão da arquibancada e tem as duas quadras que vão ser feitas na frente dela. As obras também proporcionam maior sanidade e salubridade para as instalações do Centro de Eventos, onde são realizados importantes eventos para a cidade e para toda a região. A segunda etapa será entregue em 2021 e dessa forma o nosso Centro de Eventos, que vai ter também a Casa de Caseiro, já está sendo construída, vai se tornando um complexo de realização de eventos, como eu disse, que vai atendendo cada vez mais a realização de mega-eventos. Com mais de 20 mil pessoas, poderão aqui estar participando dos eventos, ou eventos esportivos, ou eventos turísticos, ou eventos de carnaval. Então, é Votoporanga crescendo, crescendo com organização, porque aqui fizemos toda a rede de esgoto, já está coletada e enviada lá para o emissário, no córrego do marinheiro. Aqui também fizemos a rede de galerias de águas pluviais, que está em conclusão. E dessa forma, esse espaço vai se tornando um espaço único no Noroeste Paulista para a realização de grandes eventos. E aí E aí E aí